Tu é trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço em casa Se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar Ai, ai, ai É a sorte de levar a hora pra passear Pra lá e pra cá Pra cá e pra lá Quando aqui tu tá Tu é trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu que tem esse abraço em casa Se decide bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não vão te faltar Ai, 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 ai Ai, ai, ai Eu só quero o leve da vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Tu é trevo de quatro folhas Trevo de quatro folhas É 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 trevo de quatro folhas